Novas revelações divulgadas pela imprensa no fim de semana mostram a participação do procurador Deltan Dallagnol e do ministro Luiz Fux em palestras remuneradas para bancos, inclusive os que vieram a comprar a BR Distribuidora. Mas o comentarista João Caires chama atenção para outra notícia, a que trata dos bastidores de uma delação do ex-ministro Antônio Palocci. A Freire de São Paulo colocou uma outra questão que foi a delação de Palocci. O próprio Moro disse que as provas, não tinha prova, a delação dele era muito fraca, porque eles não tinham documentos que comprovassem de fato a delação do Palocci. Se o próprio Moro desconfiava que a delação não valia, inclusive essa delação premiada não tinha sido homologada, mas mesmo assim o juiz Sérgio Moro liberou o sigilo. E a gente lembra, foi uma semana antes do primeiro turno, para atrapalhar a campanha de Fernando Haddad. Foi liberada essa delação, que era para estar em sigilo, onde se mostrou algumas coisas e criou toda aquela celeuma na imprensa, gerou nove minutos de matéria no Jornal Nacional, criando assim uma insatisfação na sociedade como um todo, ajudando o candidato Bolsonaro. Ou seja, o ministro Sérgio Moro, atual ministro e na época juiz, fez de caso pensado. E sabemos que, confirmado pelo vice-presidente Morão, Moro foi sondado para ser ministro de Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Então, fica a dúvida. Será que ele fez isso de caso pensado para ajudar o seu atual chefe e com isso conseguiu o cargo? Então, essas revelações do Intercept Brasil, independente ou não, tem que ser checadas cada vez mais. E agora, a gente percebeu algo estranho na postura do ministro Sérgio Moro. Ele quis destruir o que foi encontrado com o tal hacker lá de Araraquara, mas isso não pode ser feito, porque isso tem que ser feito com autorização do juiz que cuida do caso. Não é o senhor Sérgio Moro que vai definir isso. Criou uma certa animosidade entre os juízes e tudo mais, inclusive entre a Polícia Federal. Ou seja, o Moro, ao invés de pedir para periciar o material para ver se é verdadeiro, pediu para destruir. Então, esse era o momento certo, porque se periciar e constar que o material é verdadeiro, foi descoberto de forma lícita através da Polícia Federal. E mesmo assim, ele não quer conferir. Então, há a ver isso. Vamos ver como é que se desenrola. O que nós temos percebido é que, independente de qualquer coisa, os diálogos realmente existiram. Soubemos do jantar do Barroso, ele confirmou ainda disso. Não falamos nada de Lava Jato, como se a gente tivesse perguntado. Mas as coisas estão acontecendo de acordo com os diálogos e estão sendo confirmadas. Vamos checar o que tem esse garoto chamado hacker de Araraquara e o que tem o Intercept Brasil, porque as informações são gravíssimas. Um juiz agiu para condenar as pessoas, agiu em conluio com acusação. Isso, nem eu, nem você, nem ninguém pode aceitar esse tipo de conduta de juiz. Isso é ilegal em qualquer lugar do mundo.